Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Minha mãe não tá aqui nesse vídeo hoje, pelo menos não começando esse vídeo, talvez ela apareça durante o vídeo, não sei. Mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou estar fazendo aqui. Hoje eu preciso organizar algumas plantas. Eu preciso organizar esses caules aqui, que são caules que eu vou utilizar. Então eu vou tirar eles do pote 15, desses potes, e vou colocar eles tudo ou na cuia ou numa jardineira. Eu tenho quatro jardineiras lá embaixo paradas. Eu vou colocar ou na cuia ou na jardineira esses caules e identificar pra não ficar essa coisa toda desorganizada. Então é isso que eu vou fazer por hoje. Também tô querendo fazer o que, gente? Eu preciso trocar algumas plantas de pote. Inclusive, olha aqui, gente, o tamanho disso, tá vendo? Ela tá seca porque precisa molhar. Minha mãe vai molhar hoje, entre hoje e amanhã. Mas tô precisando trocar várias plantas, minhas matrizes de pote. Se der tempo, eu vou estar fazendo isso hoje também, que a gente conseguiu comprar os componentes dos filistratos, né? Mas já falei demais, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like pra mim, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e se embora pro vídeo de hoje. Então, galera, por hoje, como eu falei, o que eu vou fazer? Vou primeiro organizar esses caules que estão no chão, né? Que tá recém-cortado, que eu vou colocar na jardineira ou nas cuias. E depois, se der tempo, né? Se sobrar um tempo e tal, eu vou trocar algumas plantas de pote, que a gente conseguiu comprar os componentes dos substratos. E vai dar tudo certo. Preciso cortar algumas cabeças também, matrizes. Umas eu vou colocar pra vender, outras não. Mas, por exemplo, essa daqui. Essa aqui é uma Timorland, a minha Timorland, né? Que eu tô precisando cortar, bichinho. E... Não vou vender a matriz, a minha cabeça não, tá? Dela, porque essa matriz aí é única. E ela é linda demais. E é minha matriz, então não vou... Todas são minhas, né, gente? Mas essa daí, em específico, eu não vou vender, não. E tô aqui, gente. Olha aqui, ó. Tirando folha seca. A minha mãe demora um pouco pra regar elas, tá, gente? Já faz duas semanas que a gente não rega. Mas é porque, galera, aqui... Tá estando muito sereno a noite. E a gente não sabe o que que... A gente molha elas, elas ficam um pouco mais sentidas. Mas quando você coloca o palito, ou tira esse aqui, ó... A gente observa que o palito ainda tá molhado. Então, por conta da umidade da noite, né, Elas ficam mais tempo... Úmidas, o substrato. Então, a gente não molha tanto, tá? Elas agora, no outono e no inverno. Mas isso depende, pessoal, de estado... De estado pra estado, tá? Não é em todos os estados que isso acontece. Aqui a gente faz assim porque é a forma que a gente gosta de... Fazer com as meninas pra não fungar, né? Pra correr menos risco de pragas. Então, é isso. Algumas precisam de mais rega do que as outras. Mas todas são regadas juntas. Igual essa daqui eu preciso cortar. Cortar não, né? Colocar ela num pote maior, tá precisando. Essa daqui também, ó. Muita folha seca, gente. Muita. Isso aqui é por causa da rega mesmo. Mas a gente não tem receio de ficar molhando sempre. A gente sabe que tem pessoas que regam dia sim e dia não. E aqui com a gente não funciona. Se a gente regar essas plantas dia sim e dia não. Ou se a gente regar toda semana, ainda mais com esse clima. Gente, é batata pra elas fungarem. Batata. Então a gente prefere não arriscar. Até porque agora a maioria das nossas plantas são todas únicas, né? De matrizes. A gente não tem mais... Pego duas matrizes de cada. A gente tem uma de cada só. Então se acaba falecendo a bichinha, a gente tem que esperar crescer a outra. Então a gente prefere não arriscar. E é isso, gente. Agora chega de falar. E bora trabalhar. Eu vou colocar essas plantas lá no... Essas plantas não, né? Os caules. Lá no elevador. E vou descer pra mostrar pra vocês. Gente, decidi aqui voltar pra dar uma dica pra vocês, né? Já que esses vídeos são realmente de... De dicas, né? Pra vocês. Diga aqui comigo e eu dou várias dicas. Nunca deixe de olhar suas plantas, né? De tá fazendo essa limpeza. Que é retirando as folhas secas, tá bom? Por quê, gente? Que essas folhas secas, se você manter... Se manter essas folhas secas, elas começam a brotar da coxonilha, da pragas, né? Porque fica úmido embaixo. Olha aqui, gente. Quanta folha seca, ó. Tá vendo? Então isso aqui é muito ruim quando você deixa proliferar. É normal acumular um pouco, né? Por conta da quantidade de serviço. Mas você precisa tá limpando as suas suculentas. Pra elas não ficarem, assim, cheias de folha seca e acabar proliferando coxonilha, tá? Teve várias aqui que eu peguei e toda semana, gente, eu tiro folha seca. Toda semana minha mãe tira folha seca. Nós duas limpamos essas plantas. Mas sempre tem folha seca. E é muito bom você estar sempre olhando as suas plantas pra que você possa limpar. Tá? E evitar aí proliferação de pragas nas suas plantas. Algumas aqui eu vou tá fazendo corte. Outras eu vou precisar trocar de pote, né? Que inclusive essa daqui que é uma bronze boy de carúnculas. E vou trocar também aquela ali que é a... Ela é linda, gente, a planta. É a Echeveria duende. Pouquíssimas pessoas ainda tem ela. Eu acho que poucas pessoas colocam ela pra venda, a duende. Mas aqui é uma planta que eu consegui fazer muda. Eu acho que ela deve ser uma planta mais difícil, né? Eu acho que a muda dela aqui demora um pouco mais pra se desenvolver. Tá duende. Mas eu tenho muda dela pra venda no catálogo. Com preço bem bacana também, tá? Todas lá tão na promoção. E é isso. Olha aqui, gente. E eu vou mostrar pra vocês o que eu falei que ia dar a dica, né? Olha aqui, gente. Quanto folha seca. Isso só das minhas matrizes, tá? Só dessa... Só dessa bancada aqui, ó. Só dessa bancada aqui. De várias plantas, ó. Você vai olhando, gente. Você vai achando. A folha seca em tudo quanto é lugar. Tá vendo? Isso é muito importante a observação. Aqui eu tirei a maioria. É isso. Eu vim só... Passar essa dica pra vocês. Limpem as suas suculentas, tá? Não deixe elas com essas folhas secas. Pra evitar as coxonilhas. Acho que eu já falei várias vezes. Mas eu tô amando, gente. É uma terapia tirar essas folhas. Nossa, eu gosto demais. Oi, gente. Eu vim aqui atualizar vocês, tá? Eu desci só com esses aqui por enquanto. Porque eu só tinha uma caixa dessa daqui lá em cima. Então, eu desci só com os que davam, tá? Eu fiz o corte de algumas mudas que estavam lá pra venda no pote 15, né? Cortei a cabeça. Eu vou ficar com os caules. Então, essas três aqui, por exemplo. Essa, essa e essa. É a bularo de laço e a cetosa que tava lá. Maiores que o pote 15. Elas estavam no tamanho de pote 20. E eu cortei pra ficar com caules. E eu vou atualizar... Assim que eu atualizar o álbum de vendas, né, gente? Vocês sabem que eu vendo essas plantas. Vou deixar o WhatsApp aqui pra vocês. Caso você queira comprar alguma muda comigo. Eu vou colocar elas nas jardineiras. Nas cuias, tá, gente? Não vou colocar na jardineira. A jardineira, minha mãe vai utilizar. Pra poder colocar as mudinhas. Que eu retiro dos cortes, né? Então, eu vou utilizar as jardineiras pra colocar. E super cabe, tá, gente? Eu não coloco elas com isso tudo de raiz, tá? Eu corto as raízes. Eu deixo as raízes menores. Pra caber cinco caules desses aqui. Numa cuia, tá? Então, ocupa menos espaço. E eu consigo diminuir bem aí. O espaço lá que eu iria ocupar na estufa. Tá? Esses aqui, alguns caules que eu trouxe. Mas tem vários outros lá. Caules do pote onze. Que eu preciso passar pra essas cuias. E eu vou passando, gente. Vai dando e eu vou passando, né? Como a gente conseguiu aí comprar o substrato. Aí é muito bom. Porque eu consigo fazer o tanto necessário. Pra plantar esses caules, tá? Então, eu vou plantar. E quando eu cortar as raízes tudo certinho. Eu mostro pra vocês. É... Cortar, gente. Eu corto assim, ó. Eu tiro o torrão, né? Dá até o ponto que eu quero. E se ficar muita raiz, eu corto com a tesoura. E diminuo o... As raízes pra ficar menor, tá? E também corto. Eu tiro essas folhas. Eu não destaco as folhas, tá, gente? Depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Mas não destaquem as folhas dos caules. Por quê, gente? Porque vocês podem ferir o gomo que sai a muda. Então, o ideal é você cortar a folha. Você pode cortar com uma faca. Você pode cortar com uma tesoura. Você pode cortar com estiletinha. É só cortar. Deixar mais curtinho assim, ó. Mas não destaca. Pra vocês não ferirem o gomo que nasce a muda, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês certinho. Mas eu não destaco. Eu só corto mesmo. Mesmo aqui que já está com muda. Eu vou cortar essas folhas, tá? Vou deixar menor assim, ó. Tá bom? Daí já já eu trago a atualização pra vocês. Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, né? Como eu falei, eu plantei eles na cuia, né? Nessa aqui coube cinco caules. Nessa daqui eu coloquei só quatro, tá? Quietinho. Eu desci com nove, então eu decidi plantar os nove assim. Cinco numa, quatro na outra, tá tudo certo. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês das folhas. Todas estavam com bastante folhas. Vocês viram, né? Eu só cortei, gente. Tá vendo que o corte tá reto? Eu cortei com a tesoura mesmo. As folhas são bem molinhas, né? Tem bastante água nas folhas. Então eu só peguei a tesoura e cortei. Em alguns eu deixei uma folha, em alguns eu deixei uma folha, outras não. Aí depende, tá, gente? Deixar muita folha não tem como, eu não consigo. Porque senão as folhas tampam o sol das mudas que vão nascer, tá? Então eu sempre deixo uma folha só ou nenhuma folha, mas como é corte, as folhas permanecem aqui. Então o caule continua vivo por conta desses tronquinhos aqui, ó. Desses cortinhos aqui, tá bom? Aqui, ó, não tem muda nenhuma nesses dois caules aqui. E eu cortei todas as folhas. Só deixei os talinhos, tá vendo? Aí é assim, gente. Vai passando tempo, tem bastante tempo, né? Os caules vão secando igual as folhas mesmo e vão caindo. Mas demora um pouco. Essa da Bularo aqui eu decidi deixar duas folhinhas, que tinha espaço pra deixar as duas folhas. E nas outras, essa daqui eu deixei, mantive essa folha aqui. E porque essa folha também tá quase caindo. Aí eu mantive. E é isso, gente. Toda vez que eu faço isso, eu reponho a naftalina. Muitas pessoas sempre me perguntam, quando eu faço os vídeos, né, de trocas de suculentas. O que que são aquelas bolinhas brancas? É naftalina, gente. Naftalina mesmo, que as vós colocavam no guarda-roupa, né? Então eu coloco as naftalinas em volta. Eu coloco de quatro a cinco bolinhas de naftalina em cada cuia. E também reponho o adubo, tá? Que eu utilizo o basacote, o osmocote, tá, gente? Que é esse verdinho aqui. Esses verdinhos na terra é tudo adubo que eu coloque. E adubo de liberação lenta, tá, gente? Então eu coloco uma quantidade boa aí. E deixo porque eu não reponho mais esses adubos. Só mais pra frente que eu reponho os adubos nos caules, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou subir com essa remessa. Vou descer com mais uma remessa pra poder trocar. E eu vou mostrando pra vocês. É bem prático. Ou não sei se eu vou mostrar porque é muito simples, né? Como eu falei, eu só retiro, tiro eles do vaso, né? É, diminuo as raízes, corto o excesso e coloco eles conforme vai cabendo nas cuias. Porque assim, gente, eles ocupam menos espaço na minha estufa. E é muito melhor. E, como sempre, né? Deixe identificado as suas plantas, tá? Sempre deixo a identificação nos caules, ó. Pra quando eu retirar as mudas eu saber qual a identificação delas, tá bom? É, porque agora você sabe qual que é, mas daqui um, dois, três, quatro meses, depois que você fez um monte de plantio de caules, você não vai saber mais qual que é a identificação de cada uma. Então, é bom sempre deixar os seus tronquinhos, os seus cortes identificados. Gente, eu decidi mostrar esse passo a passo aqui pra vocês, tá? Passo a passo não, é que eu tô gravando sozinha, então vou só mostrar isso aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que eu fiz, tá? Esses dois caules aqui, ó, esses dois estavam no pote 15, com as raízes bem grandonas. Então, eu simplesmente desfiz o torrão e cortei pra ficar menor. Então, eu deixei eles mais ou menos do tamanho de um pote 11, né? Que são esses dois aqui que eu acabei de mostrar. Esse, aqui eu gosto de deixar ele bem certinho, gente. Esse mais esse, tá? Estavam no pote 15. E esses três aqui estavam no pote 11. Eles já saem do tamanho que eu gosto, tá? Eles saem, tipo, perfeitos. Ó. Já tomou a raiz, tá vendo? E quando eles estão no pote 11, eu não mexo no torrão, tá? Eu só coloco eles, tira do pote 11 e do jeito que eles saem, eu já coloco ali, tá bom? Aí eles ficam assim, gente. Uns desfazem um pouquinho mais, aí eles ficam mais tortinhos. Mas aí, o que que eu faço, gente? É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu vou simplesmente, vocês retirem as folhas secas, né? As folhas que vocês cortarem, ó. Lixo, né? Porque tá cortado com tesoura. Deixa eu te mostrar pra vocês como é que eu faço, gente. Eu faço isso daqui, ó. Vou cortar esse daqui, tá? Ó, você pega e... E corta. Tranquilo, tá? Só isso. Corta com a tesoura e pronto. Tira o excesso. Já era. Aí fica, dá bastante espaço. E o que eu faço, gente? Encaixo eles aqui na jardineira e depois completo, gente. Completo com... É... Com substrato. É... Mas cuidado quando vocês forem retirando os caules, né? Sempre tiram um e identifica, né? Vocês podem ver que tá sem substrato, mas eu já identifiquei. Então, tirei do pote, já coloquei a identificação. Por quê, gente? Porque depois que vocês colocam os caules, vocês esquecem qual... Vocês provavelmente vão esquecer qual a identificação, tá? Qual é qual. Então, pra não correr esse risco, eu vou fazendo assim. É... Eu passo essa dica pra vocês porque já aconteceu isso comigo, tá? De colocar o caule e simplesmente esquecer qual que era a identificação, tá? É... A única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Conforme eu vou colocando o... Substrato, ó. Vou colocando e volto a identificar de novo. Tá? Só pra preencher os buracos. Mas, um por um, eu vou tirando e identificando. Pra não correr o risco de perder o ID. Tá? E tô passando isso pra vocês... Porque é coisa simples, mas que eu já errei muito, né? Em relação a isso. Já errei muito, muito, muito mesmo. Ó. Aqui são duas mutinhas. Ai. Engulho terra agora, misericórdia. Daí você vai... Só completando, gente. Ó. Eu vou mostrar pra vocês também o meu... O meu adubo e a nascalina, como que eu jogo. Jogo... Não sei, gente. É muito no olhômetro mesmo, tá? Como o meu adubo é de liberação lenta... Ixi, eu perdi a plaquinha. Onde que eu pus, gente? Aqui, ó. Se perdeu aqui. Deixa eu escrever do outro lado. Eu gosto que... Por ser... Caule, gente. Eu gosto... De escrever dos dois lados, ó. Aqui e aqui. Porque na hora que nascer as mudas... Eu consigo verificar a muda dos dois lados, né? Se tiver muito tampado aqui de muda... Eu vejo aqui atrás e marco. Aí, o que que eu faço, gente? Ó. Aqui já fica separado. Eu deixo o meu adubo aqui. Né? Que é o osmocote. E deixo a minha nascalina aqui. Então, eu pego... Primeiro adubo. Gosto de colocar primeiro adubo. Umas bolinhas. E vou jogando... É... Entre os caules, tá? Ó. Umas bolinhas. Se eu vejo que... Preciso de mais um pouquinho. Eu só... Completo mais um pouquinho e pronto. E... Encho a mão também de nascalina. Assim. É... E vou afundando elas... Elas na... Na terra, gente. Ó. Só afundar elas na terra mesmo. No meio, sempre gosto de colocar mais. Porque pega todos os caules. Esse daqui... É uma benção, gente. Porque evita... Cochonilha de raiz, como já passei pra vocês. Aí, fica uns buraquinhos. Vocês só completam... Com... Terra. E... Boa. Minha mãe, gente, já chegou a deixar as natalinas pro lado de cima. Tá? Não tem problema... Deixar a natalina por cima. Mas... O cheiro dela é muito forte, gente. Ainda mais depois que ela entra em contato com a água. Que ela começa a desfazer, né? Ela desfaz... É... Como é que fala? Ela vai soltando, né, gente? A química dela. Na terra. Então, ela fica com um cheiro muito forte. E minha mãe já fez isso. Deu dor de cabeça nela. Porque... É... A gente não pode ficar inalando isso, né, gente? Então... Desde quando a gente teve essa experiência... Que a gente colocava por cima... E... E... Exalava muito cheiro... A gente começou a enfiar... Debaixo... Na terra. E sempre próximo às raízes. Que é o que precisa, né, gente? E depois disso... A gente... Diminuiu bastante o índice de... Cochinilha de raiz aqui na nossa casa. Tanto nos caules quanto nas mudas e nas matrizes. A gente faz isso em todos... É... Em tudo que a gente tem, tá? Tanto caules, mudas, hastes florais também. E matrizes, tá? E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês... Aqui, essa daqui... Todas eu consegui colocar cinco caules. Né? Só uma que foi com quatro... Que eu já até mostrei pra vocês. Mas aqui fiz... Eu subi aquela hora duas... Duas ruias, né? E aqui tem mais cinco... Que eu vou subir agora. E de caule, gente... São esses que eu precisava arrumar, tá? Que eu precisava mesmo arrumar. Eram esses aqui que eu já arrumei. E a hora que eu for organizar eles lá em cima... Eu dou uma mostradinha pra vocês também. Mas é tranquilo, gente. Só colocar debaixo da mesa... E tá tudo certo. Porque na mesa, na parte de cima, não cabe mais. Tá bom? E é isso. Agora eu vou organizar eles aqui... Pra poder subir. Amigos... Vamos lá. Já terminei, gente. Coloquei até aqui os caules, né? Já subi com eles. Tô aqui na estufa já. E agora eu vou organizar eles, gente. É só uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Talvez vocês se perguntem pra mim. Ah, você faz essa troca... Mesmo quando os caules já estão com muda? Sim, gente. Eu faço também, tá? Eu não gosto muito... De fazer quando eles estão com muda. Porque, gente... Se você mexer muito no torrão... Qual é o risco... De ela abortar a muda? Né? Do caule... Realmente fungar e morrer. Eu faço quando eu não tenho que mexer muito no torrão. Por exemplo, quando são caules que estão no pote 11. Como eu mostrei pra vocês, quando elas estão no pote 11, eu não mexo no torrão dela. Não mexo nas raízes. Só tiro do pote e passo pra cá. Daí eu não tenho problema nenhum em fazer a troca. Quando elas são já de potes maiores, tamanho pote 15, mais ou menos... Aí eu fico meio com receio de fazer, mas eu faço do mesmo jeito, tá, gente? Troco do mesmo jeito. Não tem problema. A maioria dos meus caules sobrevivem. E muito, muito melhor ainda. Eles renovam muito, gente. Porque, às vezes, por ser um pote muito pequeno, pote 11... Eles acabam mirrando o crescimento, né? As mudas dão uma parada de crescer. Ou cresce muito pouco. Então, quando você coloca ela em um lugar que elas têm mais espaço pra crescer, as mudas se desenvolvem muito melhor. Elas ficam muito maiores. Elas ficam muito mais viciosas. Aí, vocês... Aí, começam a ter aquelas mudas que são de tamanho pote 11. Como eu mostrei pra vocês, assim, ó, gente, ó. Mudas grandonas, tá vendo? São porque elas têm espaço pra crescer, pra se desenvolver. E elas se desenvolvem, entendeu? As mudas ficam grandonas. Assim que eu consigo que as minhas mudas fiquem maiores, tá? Quando elas estão no pote 11, elas não têm tanto êxito, assim. Elas não crescem tanto. Igual eu gosto de retirar. Então, sempre tô passando elas pras cuias e dá super certo, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Essas mudas, ó. Eu tirei algumas, né, dos caules antes de fazer o corte. Antes de fazer a troca. O replante, né? É, por exemplo... Deixa eu ver... Acho que é a Cidragon aqui, ó. Tá vendo? Tinha mais duas mudas da Cidragon aqui. É, duas não, três, ó. E eu retirei já. São as três mudas que estavam ali. Eu já retirei, tá vendo? Elas não desenvolvem tanto, gente, as mudas quando elas estão no potinho 11. Elas ficam, assim, nesse tamanho só e elas não crescem muito. Então, eu gosto de passar pro pote maior. Tá, aqui tem Bernini. Eu tenho a Lavander Frius, que eu tirei. Tem a Oi do Tigre também, que é linda. E elas, como eu falei, demoram muito pra se desenvolver quando tá no pote 11. Aí agora, eu vou colocar esse... Essa cuia ali com vocês ali de baixo, gente. Eu, onde tiver... Como esses caules são bons e são caules de plantas que eu quero ter mudas, eu vou colocar no lugar que toma uma quantidade um pouco maior de sol, tá? Aqui cabe outro. Aqui cabe outro. Outro... Outra cuia. Eu vou colocar outra cuia aqui com vocês. E já termino o vídeo também. É porque tá ficando escuro. Já são quase 5 horas da tarde, gente. E agora que eu terminei de subir esses caules. Então, demora um pouco, assim, bastante, gente, pra... Pra fazer essas trocas, né? Demora um pouco. É claro que eu desci, almocei, conversei com minha mãe e tal. Mas, consegui terminar os caules. No total, gente, foram... Cinco, sete... Sete cuias no total. Cada uma com cinco caules. Cada cuia com cinco caules. É. Aí faz as contas aí, gente, que eu já me perdi, tá? Mas foram... No total que eu troquei hoje, foram... É... Que eu replantei hoje, né? Deu exatamente sete cuias dessas aqui. Com cinco caules cada cuia, tá? Aí é isso, gente. É isso que eu faço aqui. É dessa forma até... Mostrei pra vocês a forma que eu faço certinho. Pra vocês reproduzirem e testarem aí na casa de vocês. Graças a Deus, eu vejo vários clientes agradecendo pelas dicas. É... Vários clientes também. Não só clientes, mas... Amigos. Vocês mesmo que estão seguindo, né? Eu já vejo... É... Eu vejo pessoas fazendo a mesma coisa. Eu também... É... Recebo mensagens de pessoas... Agradecendo as dicas. Então, sempre que eu puder dar uma dica boa pra vocês, eu vou passar, tá? É... Várias dicas que eu tenho passado ultimamente são dicas novas. Eu e minha mãe, a gente tem quase quatro anos de... Não, são três anos. É... São três anos. Três anos. Quatro anos. Não lembro, gente. De cultivo com as suculentas. E... Suculenta é observação, é cultivo, é cuidado. Então, quanto mais você vai cultivando as suas plantas, mais você consegue aí ter experiências novas, ter êxito novo, né? Você consegue ver técnicas novas pra melhorar o seu cultivo. E, gente, até hoje, eu e minha mãe, a gente continua aprendendo. Tem coisas que a gente fazia antes, que a gente não faz hoje. Tem coisas que a gente não fazia antes, que a gente faz hoje. E que a gente não vê problema nenhum em fazer. Tem sempre... a gente tá sempre conseguindo aí ter... Como é que fala? Experiências novas com elas, igual essa que eu tô passando pra vocês. De colocar os caules nas cuias. É muito recente essa experiência nossa. Eu comecei com isso, né? Eu falei, ah, mãe, a gente precisa testar pra poder diminuir a quantidade desses potes. Porque a gente tá ficando sem pote. A gente tem que ficar sempre trocando, sempre comprando pote 15, pote 20, pote 30. Porque os potes estavam tudo junto com os caules, gente. E a gente usa muito os potes. Então, eu decidi fazer isso. E deu super certo aqui. E é isso. Conforme eu vou tendo experiências novas aqui, eu vou passando pra vocês. Dando dicas pra vocês. E aquilo que vocês acharem interessante, vocês podem estar reproduzindo na casa de vocês. Pra ver se dá certo também, tá bom? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mande esse vídeo pra outras pessoas, pra pessoas que estão recém. Começando, né, o cultivo de suculentas. Que eu acho que é bem interessante, que é bem legal. Essas pessoas verem algumas dicas agora. Dicas boas que elas podem começar a utilizar desde o início do cultivo. Né? Pra melhorar ainda mais o cultivo com essas lindezas, tá bom? E é isso, meus amores. Eu agradeço demais você que ficou até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!